Salve, salve bebê, salve, salve papai, mais uma vez aqui com o horóscopo da semana, hein? Vamos conferir as previsões de 5 a 11 de agosto, vai mandando o seu like aí, clica no sininho, se inscreve no nosso canal, beleza? Bom, eu escrevi essa previsão e fiz o sinal da cruz e me escondi atrás da porta. É que o temidão mercúrio retrógrado volta a nos assombrar a partir desta segunda-feira, dia 5. E como está transitando por virgem, pode fazer com que as coisas saiam um pouquinho do controle, da ordem e daquela perfeição. Mas keep calm, hein? Respira fundo e não surta, porque o mundo não vai acabar, né? Afinal, esse movimento também traz uma excelente oportunidade. Deve ser uma boa hora para fazer uma revisão minuciosa da sua rotina e repensar o seu caminho antes de seguir em frente. E trago notícias boas para a sua semana, é. No dia 8, mesmo retrógrado, mercúrio fecha na parceria com Vênus e tudo indica, hein? Você vai conseguir se expressar com mais facilidade e ter entendimento, seja no tete-a-tete, por áudios do zap ou através de mensagens escritas. Veja aqui, hein? Os assuntos relacionados ao trabalho, cotidiano e saúde prometem fluir melhor. E como o dia 5 é o dia nacional da saúde, aproveite para se cuidar um pouquinho mais, beleza? O sol todo pleno em leão, troca likes com o sortudo Júpiter no dia 7. Sinal de que você pode ampliar a sua rede de contatos e ter vitórias, hein? Podendo contar também com o fator sorte. Muito importante, né? Sorte. O que você faz? Glorifica de pé ou em pé. Já a lua nova vem derramando gold vibes para o período, além de recarregar as nossas baterias e trazer um momento energético bastante favorável para novos inícios e recomeços, né? Então bora tomar decisão, dar o pontapé inicial naquela sua ideia e plantar novas sementes para o futuro. Inclusive nos assuntos amorosos, tá? Agora se liga, hein? Se liga nas minhas previsões para o seu signo e tire o melhor dessa fase astrológica. E um feliz dia dos pais para todos os papais desse nosso Brasil varonil. Arias, manda seu like aí, hein? A semana. Nora, Mercúrio pode estar retrô, mas Marte e Júpiter jogam a seu favor e deixam a mil, hein? Com fortes habilidades de comunicação, tem tudo para marcar golaços em seus contatos. No trabalho, Ares, com uma retrogradação de Mercúrio, não redobre a tensão e organize a sua rotina para evitar refações, shabuz e sobrecarga. Na quinta-feira, o trabalho em equipe está favorecido. Dinheiro tá igual a última bolacha do pacote? Totalmente quebrada? Totalmente quebrado? Olha, seja autônoma, autônoma, vendedora, vendedor, pode contar com a energia renovada para agir, melhorar os ganhos e atrair mais clientes, hein? Na saúde, semana indicada para se cuidar, sobretudo, do aparelho digestivo e adotar hábitos mais saudáveis. Pode receber uma notícia importante na quinta. Sorte! O astral tá positiva semana toda, Ares, mas é na quarta, dia 7, que Sol e Júpiter prometem maiores êxitos e ganhos. No amor, vida de solteira, de solteiro é valteria, né? Mas pela movimentação astral, tudo indica, hein? Você deve ter mais sorte no amor essa semana. O flerte tem tudo para desenrolar e virar romance na vida real. Com o mozão, clima quente e divertido. Os números são 58, 31, 41, a cor é cinza. Touro, a semana, hein? Olha, com Mercúrio Retro bem na casa do prazer e da alegria, talvez tenha que ralar um pouquinho mais, hein? Para realmente passar uma semana em alto astral. Mas como determinação não lhe falta, bora lá, não é? Trabalho! Essa deve ser uma semana para dar start em novos começos, criações, projetos, mudanças e até um novo job, hein? Tudo que iniciar agora promete ser um sucesso. Dinheiro! Vejo chances de diversificar seus ganhos e ver a sua conta sair do vermelho. E até crescer um tiquinho, hein? Sol e Júpiter trazem bênçãos e uma certa abundância especialmente para a sua casa. Na saúde, touro, será bom ficar de olho no seu intestino, hein? Ainda bem que a energia é benéfica para começar uma dieta ou reeducação alimentar. Sorte! Mercúrio tá retrô no seu paraíso astral, mas Vênus tá on, né? E promete conquistas financeiras. Boas chances de receber notícia vantajosa na quarta-feira. No amor, tudo indica, tudo indica que vai rolar match perfeito com o crush e momentos especiais com o love. Alguém do passado, hein? Pode voltar das cinzas, mas cautela, porque tem gente que não é fênix não, né? É encosto mesmo. E quem entende de encosto é a minha amiga taurina, márcia sensitiva, não é? Os números são 11, 45 e 9, a cor é prata. Gêmeos, a sua semana, gêmeos, tudo indica, hein? Vai contar com uma lábia cativante e um jeito confiante. Afinal, né? Mercúrio retrô traz a oportunidade de resolver assuntos do passado, sobretudo no lar. No trabalho você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas com jogo de cintura, o que é muito importante, né? E tende a inspirar e motivar os colegas, além de convencer fácil, fácil. Se trabalha de casa, mais disciplina e mais atenção, hein? Não queira dar uma despertinho, despertinho, porque sua casa pode cair. Dinheiro, rolou um boato de que não ia se acertar financeiramente? Negado. Vênus, te ajuda a botar ordem no orçamento doméstico. Pode até ter um ganho extra, inclusive com uma atividade no lar. Na saúde, bom momento para fazer o que deseja, inclusive arriscar aquela mudança no visual, né? Dê mais atenção aos ombros, braços e mãos, tá? Sorte! Pode ativar o otimismo, hein? Porque Júpiter, no seu signo, avisa que você tem tudo para prosperar. Uma notícia sensacional, tende a chegar na quarta-feira. No amor, tá free? Bora mirar em alvo diferente, né? Afinal, figurinha repetida não completa alvo, concorda? Pode conhecer alguém através de um parente. Com seu xodó, aproveite para fazer novos planos para a união. Os números são 15, 17 e 26, a cor é violeta. Câncer, manda seu like aí, tô esperando, hein? A sua semana? Olha, Mercúrio retrô na sua casa 3, pode até causar telefone sem fio, mas favorece a retomada de questões não resolvidas, contatos e estudos. E isso tende a ser gratificante. No trabalho, espere facilidade em se expressar em apresentações, reuniões ou entrevistas de emprego, mas recomendo fortemente que tenha cuidado com o que diz e fuja de fofocas, intrigas e fake news, tá bom? Dinheiro, trago notícias deliciosas, hein? Com o sol na sua casa da bufunfa, deve ter energia e atitude para acertar as suas contas e conquistar o que deseja. Ideia diferente pode render uma graninha. Na saúde, com a correria, pode deixar o autocuidado de escanteio, hein? Bora dar atenção a qualquer alteração, sobretudo do aparelho respiratório. Sorte! Suas atitudes generosas tendem a ganhar a confiança, respeito e cooperação dos outros. O que promete contribuir com o seu sucesso e a sua fortuna. É, gostou, né? Amor, tá igual aquele hit? Uma hora não gosta, outra hora gosta. Uma hora vai, outra hora volta? Boa fase para rever o passado e tomar decisão. E aí pode iniciar um novo capítulo a dois ou um novo amor. Os números são 50, 23 e 8, a cor é bege. Alô, Leão, tô esperando o seu comentário, tô esperando o seu like, tá? A sua semana, Leão. Olha, você tem tudo para brilhar mais do que o sol, hein? E além de desfilar a sua exuberância por aí, deve dar um impulso, né, nos seus sonhos que podem ficar mais perto de ser realizados. No trabalho, é tanta luta, tanta luta que já tá igual ao Rambo? Ainda bem, ainda bem que o sol segue te dando força para buscar sucesso e atenção. E deve ser fácil, hein? Mostrar que tu és uma liderança nata e sabe inspirar os colegas. Dinheiro! Mercúrio retrô na sua casa dois pede mais organização, sobretudo para não atrasar os boletos. Mas Vênus segue ativando seus talentos financeiros, né? Na quinta-feira, os dois prometem ganhos e estabilidade. Saúde! Focar em você na imagem que você passa não costuma ser um problema para o seu signo. Mas bora dar uma atenção especial à saúde do seu coração, valeu? Sorte! Novos contatos e amizades podem pintar e abrir novos caminhos, né? Sol e Júpiter prometem trazer notícias espetaculares na quarta. Oxalá! No amor, com o sol te dando um banho de brilho e alto astral, vai encarar qualquer parada para correr atrás da sua felicidade. Errada não tá, né? E aí tende a dar o primeiro passo, começar a namorar ou iniciar uma nova fase da relação. Os números são 57, 54, 18, a cor é magenta. Virgem! A semana em Mercúrio retrona o seu signo, tende a ativar o seu jeito corretor ortográfico e sincerão, né? Mas incentiva também a autoanálise, aperfeiçoamento e mudanças. Pode se expressar super bem na quinta-feira. No trabalho, tudo indica que vai ter energia para dar conta do recado e interesses em aprender. E é bem possível, né? Que aconteçam mudanças profissionais bastante positivas, principalmente na quarta. Dinheiro? Dinheiro não é bom, né? É ótimo, beleza? E a boa notícia é que a energia é muito favorável para você arregaçar as mangas e batalhar para conseguir mais din-din. Pois o que começar agora tem tudo para vingar. Na saúde, seu jeito saudável e seletivo está homem e pode te ajudar a escolher bem o que você coloca no seu prato. Só evite se cobrar tanto, hein? Cuide da sua saúde mental, virgem. Sorte! Suas metas, anseios e planos contam com as bênçãos de Júpiter. E para ficar ainda mais topzera, vejo grandes oportunidades de triunfar na quarta-feira, tá? No Amor Semana Desafiador, hein? É que embora procure fazer o melhor, pode olhar mais para os detalhes e defeitos do seu flerte ou momozinho. Então, bora maneirar, né? Esse lado virgino e chato para não azedar o clima, tá bom? Os números são 16, 2 e 52, a cor é branco. Oi Libra, manda seu like aí, manda seu comentário, valeu? A sua semana? Olha, você vai estar no modo gangorra, hein? Enquanto Marte e Júpiter te dão energia para ir além e até enfiar o pé na jaca, Mercúrio retrô pode trazer incertezas. Mas é bom, hein? Pode ser bom para refletir sobre as coisas que realmente importam. No trabalho, tende a trabalhar bem em equipe e contar com o apoio dos colegas. Mudanças incríveis podem rolar, inclusive notícias sobre metas batidas e crescimento profissional. Dinheiro, sempre lutando contra a vontade de fazer uma comprinha desnecessária, né Libra? Olha, a energia é propícia para poupar e lutar para obter mais bufunfa também. Bora estabelecer uma meta e focar nela, tá? A saúde, como pode pintar uma sobrecarga de emoções, pensamentos e até rolês, tenha cuidado com a insônia. Procure ter uma rotina de sono, beleza? Na sorte, passeio, viagem ou contato com gente de longe pode ser benéfico. Sol e Júpiter prometem uma grande conquista no dia 7. No amor, quer ser prioridade na vida de alguém? Boa hora, boa hora para conhecer gente nova e plantar a semente de um novo amor. Ótima fase também para quem já está de casalzinho ou louca, louco para se amarrar. Os números são 18, 39 e 12. A cor é roxo. Escorpião, vem que vem com João Bidu e manda o seu like aí, tô esperando, tá? A sua semana, Escorpião, pode cometer sincericídios? Pode. Mas Mercúrio Retro na sua casa 11 também traz a esperança de reencontrar amigos, resolver qualquer parada, reativar e atualizar um projeto engavetado. No trabalho, coragem, iniciativa e determinação devem vir aos montes, hein? Inclusive para seguir uma paixão e fazer dela um job de sucesso. Notícia da hora, pode pintar na quarta-feira e trazer mudanças supimbas. Dinheiro, um ou outro deslize não está descartado não, mas você tende a usar bem a sua criatividade para sair do sufoco. Sol e Júpiter trazem possibilidades de dar uma engordadinha na sua carteira na quarta-feira. Na saúde, mudanças podem rolar e deixar o seu signo pilhado. Bora dar uma atenção especial ao seu sistema nervoso, tá? Sorte, pode ser melhor maneirar nas expectativas, mas Júpiter favorece as negociações. Vejo aqui, hein? Tem tudo para vender bem o seu peixe na quinta-feira. No amor, tem alguém que te faz cantar como o Tiaguinho? Eu vou querer de novo, de novo, de novo? Paz e boa para conversar, resolver o que está guardado no seu coração e dar passos importantes. Os números são 18, 48, 57. A cor é azul. Sagitário, a semana, hein? Suas relações ganham destaque e tem tudo para crescer. Com uma alegria contagiante e um papo matador, tende a ampliar as suas conexões pessoais e profissionais. No trabalho, o mercúrio está retrô na sua casa 10, hein? E pode trazer certas dificuldades, mas também reflexões e aprendizados. Pode ser hora de mudar, hein? Na quinta-feira, as coisas devem correr melhor, até mesmo a sua comunicação. Dinheiro, seu corpo diz viajar, sua mente fala dormir, mas seu bolso ordena. Vai trabalhar, bebê! Aproveita a energia da semana que favorece a descoberta de dons e a chance de realização. Então, bora agir, né? Saúde, pode ser hora de dar mais atenção para as suas refeições, hein? Selecionando melhor os alimentos e evitando comer quando estiver da pá virada. Sorte, trocar ideias com seus queridos, tende a te ajudar a fazer escolhas espertas. Notícia top pode chegar na quarta-feira, inclusive de alguém de longe. No amor, sua vida amorosa tende a receber muita energia, alegria e extroversão, hein? Quem tá free, tem tudo para deixar um pescoço roxo por aí. Quem já se amarrou, pode explorar, né? Novas sensações na relação. E quem não tá free e nem amarrada, segue o jogo, né? Os números são 23, 41 e 14. A cor é amarelo. Manda seu like aí, hein? Capricórnio, a semana, hein? Mesmo com Mercúrio Retro trazendo contratempos, pode ser bem bom retomar planos, sobretudo de estudo ou de viagem. Aproveite seu foco ativo para analisar, rever e aperfeiçoar os detalhes. No trabalho, vai contar com mais versatilidade, animação e jogo de cintura para lidar com seus afazeres. Seja no serviço ou se procura emprego, mudanças estão previstas na quarta-feira. Dinheiro tem tudo para assumir o controle das finanças, inclusive se você lida com a bufumba dos outros, e também atrair din-din com maior facilidade. Boas chances de tirar leite de pedra, viu? Saúde! Mesmo com seus corres no dia a dia, não deixe de cuidar da sua mente e do seu corpo, hein? Alterações que fizer na rotina prometem dar bom. Sorte! O astral está pra lá de positivo para fazer uma fezinha, hein? Também pode se surpreender com um ganho inesperado. Deus te ouça, João! Você deve ter falado, né? No amor, o ex-amor o rolo te mandou o olhinho e um tudo bem, como no forró da Mari. Olha, se não virou essa página, clima bom para um recomeço, hein? Mas se dessa vez não tem replay, por que não procurar um crush ou uma mina fó, como canta a Simone Mendes, não é? Os números são 59, 4, 23, a cor é azul claro. Aquário, a semana, hein? Com o Mercúrio retrógrado na sua casa 8, coloque a barbinha, coloque a sobrancelha de molho. Mas pode ser também o momento de enfrentar as coisas difíceis, inclusive o que parecia terminado, e resolver tudo de uma vez. No trabalho, essa promete ser uma semana de novos começos, seja uma função diferente ou um outro cargo, né? Boa fase para tirar uma ideia do papel, hein? E se busca serviço, as possibilidades são reais oficiais. O que você diz? Deus te ouça, João. Dinheiro, embora novas negociações, acordos e até comprinhas possam atravancar, momento oportuno, hein? Para desenrolar débitos anteriores. Aposte na sua capacidade de avaliação, que tá muito bom. Saúde, pode ser bem bom rever hábitos, fazer mudanças, ser mais exigente e se cuidar com maior perfeccionismo. Fique de olho no seu abdômen, tá? Sorte, com Júpiter no seu paraíso astral e em aspecto positivo com Sol na quarta, o astral estará muito favorável, hein? Para jogos, podendo contar com a cooperação de outras pessoas também. No amor, a previsão é 10 por 10, bebê. Com sua simpatia, criatividade e boa lábia no modo turbo, tem tudo para se divertir e fisgar quem deseja. Ou seja, tem um mozão, né? Curtir momentos bem delicinha. Os números são 16, 18, 43, a cor é amarelo. Peixes à semana, mal entendidos, não estão descartados, né? Culpa dele, mercúrio retrógrado. Mas o astro dá brecha para DRs para rever as suas relações profissionais. No trabalho, sua generosidade, criatividade e alegria podem te render vitórias, sobretudo na quarta-feira. Já na quinta, o trabalho em equipe promete fluir bem melhor. Dinheiro, e lá vai uma mandinha infalível para faturar um din-din, hein? Acorda-se, arruma, vai trampar, bebê. Brincadeira à parte, a fase é promissora para você se mexer e começar algo que te ajude a melhorar os seus ganhos. Na saúde, contando com mais energia, tem tudo para se dar, estar bem ativa, bem ativo, né? Mas beba água, viu? Pode receber boa notícia no dia 7, inclusive de parente. Sorte, trocar ideias com os parentes, inclusive os mais jovens, promete trazer novas ideias, conhecimentos, possibilidades e sorte. E no amor, Vênus dá spoiler da sua vida amorosa. Há chances de encontrar a sua alma gêmea e se comprometer estão muito boas. E se já achou a sua metade da laranja, pode se amarrar para valer, hein? Os números são 50, 22, 58, a cor é lilá.